Nunca mais me esqueçam da vida. E o golo, golaço! Já está! É uma entrada de Leão. Os ponteiros do relógio ainda mal andaram e já temos um golo. Não há palavras para explicar um golo destes. É um golo fenomenal. Ninguém deu por mal emprego o seu tempo ao vir este...